Nossa, que bela caveira aí, Bruni. Você viu? Será que vai encher? É, acho que vai demorar um pouquinho, né? Três rodadas. Ah, cinco já. Tá, sai, seu gordo. Anda. Ai, gordaço. Pega a esquerda. Tem direita já, tem direita já. Ah, o cara, ô, ele buga muito lá no final. Beleza, o cara do time se matou, velho. Nadei, nadei? Tem sim. Só não sei aonde. Peguei. Achou. Nossa. Aonde? Tá lá na casa do VIP lá. Casa do VIP. Peguei. Tem mais um, tem mais um. Não, tá lá. Ah lá, 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 lá. Passou esquerda, esquerda. Na placa. Volta. Tancou. Ah, mano. Tancou, velho. Tancou? Tancou, aham. Vai dar assistência. Vou ficar igual esse cara do Brasil aí, ó. Perdidinho. Nada. De falo. Ah, eu tô meio que pegando a VIP, ó. Olha lá, ó. Ah, eu... O cara tancou meu tiro. Boa. Olha lá, assistência. Olha lá, vai lá entregar agora pra você ver. Ah, é bom agora que... Que demora um pouco o começo pra ir enchendo, velho. É. Boa, matou. Tá, seis contra seis já tá bom. E aí, coxinha? Vê se não tanca agora, mano. Pelo amor de Cristo. Bruninho é doido. Ah, ele tá lá no final. Ele não tá na placa. Tá vindo só à frente aí. Cadê? Aí, tá aí, tá aí na direita já. Só à frente. Vem dois. Peguei. Será que era esse? Era esse, era esse. Tá. Vejo mais nada. Tem aqui. Tem aí, tem. Posso... Tá andando pra até lá. Tá, agora só falta o VIP. Ah, tá aí dentro ainda, né? Não deu tempo de sair, não. Eu também acho que... Ah, mas ele pode ter saído pela frente aqui, né? Tá aqui, ó. Vai matar, não. É. Ó o caroeno. Sai, sai. Vem, vem, vem. Ah. Pegando a faca. Pegando a faca. Aí, encheu, encheu. Bora, bora. Morreu na faca. Xingou ainda. Fala o que passou. Esse cara já bota lenha no bagulho. É. O cara é doido passando direto assim, mano. É, também vou, velho. Peguei um. Dois. Tem lá no fundo? Tem. Foi pra direita. Peraí, vou marcar. Ah, o cara tá marcando já. Nossa senhora. Ah, saca. Quando... Quando eu vi aquela Femali já voando ali, falei pronto, morri. Rapaz, a Femali... A Femali vem voando, velho. Tá, 4x3. O cara morreu. Ó o Shinnok. Por causa desse board, mano. Frente, frente. Boa. Ah, ele joga sem trocar. Agora trocou. Boa. Ó. A equipe bravo venceu. E tava certo e easy mesmo. Rapaz. Só tem essa trocação no começo aqui, depois eu acabo morrendo, mano. Mesma coisa, vamos abrir de pouquinho em pouquinho. Peguei. Tem, tem, tem direita. Peguei. E agora, mano? Ai, eu cansei, sei. O cara que... Boa. Ah, você morreu ainda. Mas o cara matou o VIP, mano. Rapaz. Eu já tava com medo do VIP tá dando a volta, tá ligado? Ixi. Ah, vai ser eu que vou ser o VIP na próxima lá. Ninguém tem patente mais alta que eu aqui. Aí trozou, hein? Você acha que é pouco, né? Vai ser um lixo. Ai, caiu, 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 caiu. Nossa senhora, eu precisei largar a mão de ficar lá bugando lá no fundo. Vai ter mais aí, hein? O cara ali, ó. Errei. Não, não vou não, não vou não. Nossa, tá tudo aqui, não. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. O cara aqui, ó. Vem, 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 vem. Boa. Nice. O VIP vai tá aí dentro. Peguei aí. Tá aqui dentro, dentro da casa, mas tudo aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós matamos todo mundo. Quer dizer, você matou quase todo mundo. Ai, caramba. Ah, só lembrando que o Bruninho tá na conta fake, porque é quando ele não loga, mano. Ai, ai. Ah! Ô, Bruninho. Ah, não acredito, você tomou DC, não. Conexão encerrada. Ó, pessoal, caiu até a minha... Caiu até o meu TS, cara. Acho que foi a minha net. Bom, eu não sei o tempo que deu de vídeo. É... Enfim. Acontece. Se der um vídeo aí de um, sei lá, 5, 6, 7 minutos, eu vou tá postando aí pra vocês, né? Mas isso aqui, infelizmente, acontece, mano. Mas, enfim. Se você gostou, como sempre, peço pra deixar um like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, né? Pra você estar sempre recebendo os vídeos. A gente posta dois vídeos por dia, ó. Fez até o barulho do TS aí. Voltou já a minha net. Mas, enfim, pessoal. É isso. E se você quiser ter algum benefício aqui no canal, tem um botão Seja Membro aí embaixo pra vocês darem uma olhada, fechou? E é isso, pessoal. Valeu a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.